Rádio Mania E Deus, Deus, faz gente bamba A bomba que explode nesse carnaval Rádio Mania, levantando seu astral 102,9, Rádio Mania A melhor do Brasil Amor que faz a bomba, faz o samba E Deus, Deus, faz gente bamba A bomba que explode nesse carnaval É a mocidade levantando seu astral Amor que faz a bomba, faz o samba E Deus, Deus, faz gente bamba A bomba que explode nesse carnaval É a mocidade levantando o homem cheio Cheio de amor O Criador Viu com sua divina solidão E fez, fez Surgir a natureza Universo de fascinação Luz, terra e mar No firmamento os astros abalá E numa luminosa inspiração Fez um homem a mais suprime criação E assim, assim O homem com sua ousadia Avança o sinal do jardim do amor Eu vos salto Tome tua terra Terra de nosso Senhor Olha pra mim Diga quem sou Eu sou espelho, sou o próprio criador Olha pra mim Diga quem sou Eu sou espelho, sou o próprio criador Lá, 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 lá Gênios Artistas, inventores Faz o que, faz o que, faz o que Faz o mundo diferente Mexe com a vida da gente Dando às vezes a imaginação Em uma nova era Em uma nova era A gente não sabe o que nos espera Vem nessa, amor Pra um novo dia Brincar no paraíso da folia A mão que faz a bomba Faz o samba E Deus, Deus, a gente bamba A bomba que explode Nesse carnaval É mocidade levantando o seu astral A mão que faz a bomba Faz o samba E Deus, Deus, a gente bamba A bomba que explode Nesse carnaval É mocidade levantando o seu astral E com sua divina solidão E fez, fez Surgir a natureza Universo de fascinação Luz, dedo e mar Com firmamentos astros a bailar E numa luminosa inspiração Vem isso um homem É mais sublime criação E assim, assim Um homem com sua ousadia Avança o sinal do jardim do amor Eu o salto Dormindo a terra Terra de nosso Senhor Olha pra mim Diga quem sou Eu sou espelho Sou próprio criador Olha pra mim Diga quem sou Eu sou espelho Sou próprio criador O laraia Gênios Artistas e inventores Faz o que, faz o que, faz o que Faz o mundo diferente Mexe com a vida da gente Dendo as reis de imaginação Em uma nova era A gente não sabe o que nos espera Vem nessa mão Pra um novo dia Brinca no paraíso da folia A mão que faz a bomba Faz o samba E Deus Deus Faz gente bamba A bomba que explode Nesse carnaval É mocidade Levantando seu astral A mão que faz a bomba Faz o samba E Deus Deus Faz gente bamba A bomba que explode Nesse carnaval É mocidade Levantando seu astral Valeu Valeu Valeu